E aí, beleza? Tempinho para o café comigo ou não? Hoje eu quero dar uma diquinha E as pessoas pensam como é que eu devo cuidar do meu cabelo Três passos básicos, pelo menos Shampoo Condicionador E living Esse daqui, tudo que fica no cabelo Que você não vai tirar, que é depois de lavar, de enxaguar De condicionar Aí você usa um living O living tem a função de dar textura Se você precisa de mais volume De fixação, se você quer isso Leveza, brilho, maciez Movimento, toque, sedoso Tudo é isso que o living faz O que você precisa tomar cuidado é com a qualidade do produto que você usa Porque se você usar um living que não solta do cabelo depois Ele precisa ser hidrossolúvel Que é isso Lavou, vai embora Ele não pode ficar Então esses três passos é importante E toda a informação que você precisa Tá aqui no rótulo Às vezes a gente não tem esse hábito Mas lê o que tá escrito aqui É super importante Tá bom? Aí você vai descobrir qual é o seu Tá bom? Onde quer que você vá Vá bonita Um abraço Até mais Se você tem gostado do conteúdo do nosso trabalho O que eu te peço Curta Se inscreva Compartilhe Me siga nas redes sociais E me ajude a difundir esse trabalho É muito importante pra nós Eu espero que você faça isso por mim Obrigado